E aí, gente? E aí, gente? Celebrar como se amanhã o mundo fosse acabar Tanta coisa boa a vida tem pra te dar O pensamento leve faz a gente mudar Celebrar como se amanhã o mundo fosse acabar Tanta coisa boa a vida tem pra te dar O pensamento leve faz a gente mudar Boa noite, gente! A festa é nossa! Vamos que vamos! Chega junto! Ximó! Ximó! Vem! Vem! Sempre! Baby! Vamos que vamos, Ximó! Como se ninguém tivesse olhando dançar Peste bem alto embaixo do chuveiro Se olha no espelho, se acha ilegal Quer saber a vida é carnaval Tira o dia inteiro pra você Leia o livro, liga a TV Telefone pra quem tem saudade Vamos sair do chão, porta pra cima Ximó! Vem! Vem! Celebrar como se amanhã o mundo fosse acabar Tanta coisa boa a vida tem pra te dar O pensamento leve faz a gente mudar O pensamento leve faz a gente mudar Uou! Celebrar como se amanhã o mundo fosse acabar Tanta coisa boa a vida tem pra te dar O pensamento leve faz a gente mudar Uou! O pensamento leve faz a gente mudar Uou! Celebrar como se amanhã o mundo fosse acabar Celebrar como se amanhã o mundo fosse acabar Tanta coisa boa a vida tem pra te dar O pensamento leve faz a gente mudar O pensamento leve faz a gente mudar Uou! Cadê o grito da galera? Revelar como se amanhã waving pra te dar O pensamento leve faz a gente mudar O pensamento leve faz a gente mudar O pensamento leve faz a gente mudar O pensamento leve faz a gente pintar A gente dozens ou demais A gente scale o dagueras Pra você Lerar o livro Liga a TV Prepara pra tirar o pé do chão Eu quero explosão Levante a mão, sai do chão Vem, vem Celebrar Como se a vida do mundo fosse acabar Tanta coisa boa a vida tem pra te dar O pensamento leve faz a gente mudar Oh, oh, oh Celebrar Como se a vida do mundo fosse acabar Tanta coisa boa a vida tem pra te dar O pensamento leve faz a gente mudar Oh, oh, oh Se a vida do mundo fosse acabar Se a vida do mundo fosse acabar Seja o tempo pela vontade Vem, celebrar Como se a vida do mundo fosse acabar Tanta coisa boa a vida tem pra te dar O pensamento leve faz a gente mudar Oh, oh, oh Celebrar Como se a vida do mundo fosse acabar O pensamento leve faz a gente mudar É um pensamento leve faz a gente mudar Oh, oh, oh 살iva Eu vou querer Eu sou pragueiro, sou guerreiro, tô solteiro Sou pragueiro, sou guerreiro, tô solteiro Se tá solteiro, levanta a mão e grita aí Sai do chão geral, vem, vem Chá, 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 chá Chá, chá, chá Quero ver, quero ver a boca dele, vem Eu sou pragueiro, sou guerreiro, tô solteiro Eu já linda tô mais guerreiro Sou pragueiro, sou guerreiro, tô solteiro Quero mais guerreiro Quero mais verão, quero mais viver Quero mais viver Quero mais amor e paz Quero mais amor Quero mais amor e paz 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 A galera da Paraíba é demais Bota a mão pra cima, pula a tira Quero mais amor e paz 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 Cadê a galera? Bota pra cima! Vem. Vem Só vocês, só vocês, diga aí Um, dois, três, sou praeiro Pode ser mais alto, vem, vem Sou praeiro Vamos pular, vamos pular Três, dois, um, sumiu Oh, Mila No moinho abandonado, em uma grande atostral Lá em Hollywood, praia tudo rolar Vendo estrelas caindo, vendo a noite passar Eu e você, na ilha do sol Oh, 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 oh Na ilha Vamos curtir ou não vamos? Vamos pular ou não vamos? Na ilha do sol Vá Delícia Tudo começou Há um tempo atrás Na ilha do sol Destino te mandou de volta Para o meu cais E o coração, como é que é? Como é que é? E no moinho abandonado, em uma grande atostral Lá em Hollywood, praia tudo rolar Vendo estrelas caindo, vendo a noite passar Eu e você Atenção, galera Presta atenção Todo mundo na palma A palma é assim, ó Olha só Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tá ficando legal Tá ficando bom Tchau, tchau E tudo começou Há um tempo atrás Na ilha do sol Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E o coração, como é que fica nessas horas? Vem aí E no coração ficou Lembranças de nós dois Como ferida aberta É um, é dois Pulou, subiu Comi Coisa linda Ô, na praia do bar No farol apagado O moinho abandonado, em uma grande atostral Lá em Hollywood, praia tudo rolar Entre estrelas caindo, a noite passar Eu e você Na ilha do sol Na ilha do sol Ô, ô, ô 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 Ô, 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 ô Ô, 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 ô Eu andei a mão com você Na praia do bar No farol apagado O moinho abandonado, em uma grande atostral Lá em Hollywood, praia tudo rolar Entre estrelas caindo, a noite passar Eu e você Quero ver a palma Quero ver a palma lá em cima Em cima Vem, tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Me sinto tão sozinho Por que não vem me ver? Preciso de carinho Preciso de você Me sinto tão sozinho Por que não vem me ver? Preciso de carinho Preciso de você Pega o telefone Vem, vem Me liga Chega em mim Me diga Vamos explodir Vamos subir Vamos pular Geral, vai Meu coração vive na solidão E eu te pedindo pra voltar pra mim Ficar com o meu lado E nos depolado Um pouco molhado Numa noite azul Eu te juro Eu te daria o mundo Pra te ver aqui Meu coração vive na solidão E eu te pedindo pra voltar pra mim Ficar com o meu lado E nos depolado Um pouco molhado Numa noite azul Eu te juro Eu te daria o mundo Pra te ver aqui É o Ivan Na guitarra branca Cheio de pose Gostei Oi É Me sinto tão sozinho Por que não vem me ver? Preciso de carinho Me liga Se liga em mim Me diga Agora eu quero ver É pra jogar a mão E pular Vai Meu coração vive na solidão E eu te pedindo pra voltar pra mim Ficar com o meu lado E nos depolado Um pouco molhado Numa noite azul Eu te juro Eu te daria o mundo Pra te ver aqui Meu coração vive na solidão E eu te pedindo pra voltar pra mim Ficar com o meu lado Meu rosto encolado Meu corpo molhado Numa noite azul Eu te juro Eu te daria o mundo Pra te ver aqui Vou te daria o meu lado Vou te daria o meu lado Te beijar a vida inteira Serem seu fã Você pra sempre E as mãos lá em cima Balançando Passando energia Bem bonito Cadê? Vai Vou te ninar Te abraçar Te abraçar Te beijar a vida inteira Serem seu fã Você Eu sei Eu vou te daria o meu lado Eu vou te daria o meu lado Eu vou te daria o meu lado E o verão passou já era E assim tá só louco por você Só penso em você Vamos nessa, vamos nessa Vem! Eu sei Agora é flor e a gente rega E o coração da gente reza Pra bater mais forte que alguém Vou encontrar alguém E eu te encontrei Eu tenho sorte Você é linda As mulheres lindas vão pular Vão gritar Joga pra cima Vai! Vou te ninar Te abraçar Te beijar a vida inteira Serei seu fã Você pra sempre A minha estrela Eu vou te daria o meu lado 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 E o verão passou já é Não se dá somente Só penso em você Eu sei, amor é flor e a gente anda E o coração da gente pesa Pra bater um forte me ver Ou encontrar alguém E eu te encontrei Eu tenho sorte Você é linda De qualquer maneira Subiu, subiu, vai! Vou te lindar, te abraçar Te beijar a vida inteira Serei só pra você Pra sempre a minha estrela Oh, 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 oh Oh, 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 oh A vida inteira Serei de socar você Vai, vai, vai! Mas, baby Oh, 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 oh Prepara, prepara, vai, vai! Alegria! Qual a melhor forma de sentir a dor Sem seu corpo quente Qual o menor jeito de falar de amor Sem falar de amor Nem telefono, então é diferente Se foi pra terminar, por que que começou? Dica que cê pra sempre, eu sei É pra pular, pra subir Vai, vai, vai! É saudade que bate no meu coração Sempre é tarde, mas não desligue, não Desligue, não, 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 não Que bate no meu coração Preciso dizer que tinha pra você lembrar Por qual a melhor forma de sentir a dor Sem seu corpo quente Qual o melhor jeito de falar de amor Sem falar da gente Você foi embora em um telefono Tão indiferente Se foi pra terminar, por que que começou? Tinha que cê pra sempre, eu sei Tanta coisa mudou Levanta, prepara, vai! É saudade que cê pra sempre, eu sei Pra ser, tudo é tudo perfeito Do quando que a gente faz Tem toda a sua turma, lembra-nos do ar Tem o infinito que tem no seu olhar Tem toda a sua turma, lembra-nos do ar Tem o infinito que tem no seu olhar É saudade que bate no meu coração Sim, quer tarde, mas não desligue, não Desligue, não É saudade que bate no meu coração Preciso dizer que tinha pra você lembrar É saudade que bate no meu coração É saudade que bate no meu coração O que leva é o brilho de cor amarela Banda o pé no chão O amor dando volta na terra Arco-íris, luz, aquarela Banda o coração Vamos ver o pôr do sol Uma estrela só não é Não Se destino vamos juntos Passear Abre os braços lá em cima Abre um sorriso Sai do chão, vai Vamos ver o pôr do sol Me dê a mão Uma estrela só não é Constelação, não Se destino vamos juntos Baby Derrama na cica, cor E papel, vai É o vento Que passa e que leva Vai abrir de cor amarela O amor Todo volta na terra Dirige luz aquarela Vem da coração Quero ver Vamos ver o pôr do sol Me dê a mão Constelação, não Se destino vamos juntos Passear feito o nome do céu Maradita, coro e papel E amanhecer nós dois me fez Vem me cair Tem biscoito, queijo, gordo, leite, no café Vamos ser o pôr do sol Me dê a mão Me dê a mão Se destino vamos juntos Passear feito o pôr do sol Passear feito nuvens no céu Derrama na tinta, coro e papel Vamos ser o pôr do sol Me dê a mão Colocê, o pôr do sol Marcela só não é Colocê é a ração Ouom Ouoh Terramada a tinta cor e papel É Color e papel Color e papel Vai, 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 vai Te pedi que me levasse a sério Construí palácios e castelos Esperei muito tempo antes de te ter Me pedi seu manual inteiro Descobri todos os seus segredos Desenquei o mapa que me leva a você A gente se conheceu na escola Eu pegando onda e jogando gol Cê era montanha, adorava dançar Praia, cinema, festinhas no ar Tá no doce, seu doutor Tá cumprindo seu calor Mando flores, dá um beijinho de sua mão Se quer brincar, se esconder Diz que eu limpo em você Quem tá solteiro dá um grifão Eu mando flores, dá um beijinho de sua mão Se quer brincar, se esconder Diz que eu limpo em você Só pedi com o coração Eu te pedi que me levasse a sério Construí palácios e castelos Esperei muito tempo antes de te ter Li, li, chamando a me perdoa Descobri todos os seus segredos Vem o mapa que me leva a você A gente se conheceu na escola Eu pegando onda e jogando gol Cê era montanha, adorava dançar Praia, cinema, festinhas no ar Se tá do doce, seu doutor Tá cumprindo seu calor Mando flores, dá um beijinho de sua mão Se quer brincar, se esconder Descobri eu e você É só pedir com o coração Se quer brincar, se esconder Descobri eu e você Pedir com o coração Se quer brincar, se esconder Descobri eu e você Pedir com o coração Levando flores, dá um beijinho de sua mão Se quer brincar, se esconder Descobri eu e você Descobri eu e você É só pedir com o coração Descobri eu e você Qual? 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 Calor gostoso Essa galera de São José de Piranhas Araíba Praça nosso prefeito Domingos Neto É verão, se ir lá Dá uma vontade boa de se dar Tempo bom de ser feliz Tempo bom de namorar É pra explodir, levanta aí, sai do chão, subiu, vai! Quando eu te vejo passar Um corpo bronzeado no mar Te imagino toda nua É verão, se ir lá Dá uma vontade boa de se dar Tempo bom de ser feliz Levanta essa mão, sai desse chão Bota em cima, vai! Eu deixo a onda bater forte na cabeça Vou dar adeus, amarelo, essa solidão Quero badalar Na balada Deixar o amor tomando conta do meu coração Vem! Quando eu te vejo, amarelo, essa solidão Quero badalar Na balada Deixar o amor tomando conta do meu coração Quando eu te vejo passar Um corpo bronzeado no mar Te imagino toda nua Te imagino toda nua Oh, é verão, se ir lá Dá uma vontade boa de se dar Tempo bom de ser feliz A hora é essa A hora é essa O momento é esse Sai do chão, vai! Eu deixo a onda bater forte na cabeça Vou dar adeus, amarelo, essa solidão Quero badalar Na balada Deixar o amor tomando conta do meu coração Vou dar adeus, amarelo, essa solidão Vou dar adeus, amarelo, essa solidão Quero badalar Na balada Deixar o amor tomando conta do meu coração É Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 Revolou, fez o zirigitum balançar Eu gosto da negra mulata Eu gosto da paraibana que dança E aí, pé vai na frente, a mão vai também Balança, joga a mão e balança, vai! Zigirigitum, ai! Zigirigitum, zigirigitum, zigirigitum Zigirigitum, zigirigitum, zigirigitum Revolou, fez o zirigitum Revolou, fez o zirigitum balançar Balançar, balançar Eu gosto da negra mulata Eu gosto da negra que... Como é que é? O pé faz assim, a mão vai na frente, balança Joga ao zigirigitum Bota baixinho, bota baixinho, bota baixinho Só a nível de pesquisa Eu queria ouvir o grito das mulheres solteiras Agora também a nível de pesquisa Eu queria ouvir o grito dos homens fiéis Tiveram alguns que não levantaram a mão Eu vou até fazer a pergunta de novo Para poder o cara não chegar em casa e apanhar Cadê o grito dos homens fiéis? Aqui na banda não teve nenhum que levantou, inclusive Aí a gente pede e filma isso e manda depois pro WhatsApp E aí dá problema Dá problema Mas o negócio é o seguinte A galera presta atenção aqui, vamos esquentar Vamos alongar, vamos alongar os braços e fazer assim, ó Direita, esquerda, as duas e a palma Direita, esquerda, as duas e a palma É uma palma só, perfeito, perfeito, vá Direita, esquerda, as duas Perfeito, agora na hora da palma lá em cima Os homens fiéis, as mulheres solteiras Vão dar um grito bem alto Agora aquele grito da Paraíba É, direita, esquerda, as duas 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 Perfeito, perfeito Agora o ziringuidum vai ter que acontecer de uma maneira mais visual Eu quero ver vocês fazendo a coreografia Vai Rebolou, fiz o ziringuidum Rebolou, fiz o ziringuidum balançar Eu gosto da negra mulata Eu gosto da negra que chanta O pé faz assim O pé faz assim a mão Balança! Galera aqui na frente do palco, vem! O ziringuidum Olha aqui Evolou, fez os indignidões Evolou, fez os indignidões Para lanchar Eu gosto da negra Mulata Eu gosto da negra Que chama O pé faz assim A mão vai na frente Balança, se joga Vambora minha gente Os jogarriga Diggirigirigirigirigirigirigirigirigirigo Pedi pra parar Por que esse grito todo? Por que essa gritaria toda? Chegou um bilhete aqui pra mim dizendo que vocês não gostam dessa música, então não vou tocar. É isso mesmo? Então quem quer vir botar a mão em cima e dá um grito bem alto aí? Peraí, 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 peraí. Você errou. Você errou o começo. Vem aqui. Não, peraí. Não, calma. Vem aqui. Não nada. Eu queria uma salva de palmas pro novo papai aqui da banda, Thiago. Vai ser pai. Epa, mania. Vai ser pai. Tá feliz, cara? Tô, muito feliz. Sabe de nada, inocente. A mulher dele disse... Ó, peraí. A mulher dele falou que... Peraí, rapaz. A mulher dele disse que tá em casa dormindo. Sabe de nada, inocente. Faça o solo aí, vá. Bora, Thiagão. Papai do ano. Essa mulher enlouqueceu. Ei! Ela pirou de vez. Nada, nada, nada. Eu vou. Eu vou mexidas. Vai, vai. Ou vai no cavalinho. Vai, vai, vai. Ou vai no cavalinho. Vai, vai, vai. Arrocha, madrinho. Vai, vai, vai. E a palma da palma da palma. Ou na palma é dia. Ou vai na palma é dia. Quem dá palma é dia. Sou eu. Calma, ó, palma. E galopou, e galopou, e galopou, e galopou, e galopou, e galopou. Se fica soca no arco. Botoca, 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 botoca. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vamos fazer bebê, ela agora quer bebê. Vamos fazer bebê. Oi! Essa mulher enlouqueceu. Ela quer voltar em cima de mim. Oi! Ela pirou de vez. Está pensando que eu sou seu cavalinho. E vai mexendo. E vai mexendo. Póximo. Sorriso, sorriso, sorriso. O negócio é a parada é o seguinte. Pelo menos... Eu não sei como é que tá... Baixinho, baixinho. Eu não sei como é que tá a situação aqui na Paraíba. Mas lá na Bahia, as mulheres estão querendo mandar em tudo. Estão querendo mandar na gente. Estão querendo montar nos homens. Lá na Bahia tá assim. Como é que tá aqui a situação? As mulheres paraibanas estão mandando nos homens aqui? Elas estão tomando conta do Brasil, estão tomando conta do mundo. Agora, pelo menos lá em casa, não tá assim ainda. Entendeu? Não tá assim ainda porque eu chego em casa, meto aquele pezão no sofá. Entendeu? Aí digo pra ela assim, ó. Mulher, pegue o controle remoto, ligue no canal do futebol e vá na cozinha, pegue uma cerveja gelada e traga aqui agora. Por que essa risadinha? Não entendi a risadinha. Por que essa... Ah, das meninas aí. Aí ela pega e volta e diz assim. Porque mulher, tem dessas coisas, né? Tem dia que ela não quer obedecer e tal. Aí chega e fala assim. Tevi, eu não vou ligar no canal do futebol, não vou pegar cerveja e você levanta agora e vá a louça toda na cozinha. Aí você acha que eu levanto e vou, né? Você tá dando risada também. Aí eu vou querer ensinar pros homens da Paraíba agora como é que se faz pra não deixar a mulher montar na gente. Certo? Eu estufo o peito, é. Eu estufo o peito, faço aquela careta e chego pra ela e digo assim, olha. Você saiba muito bem com quem é que você tá falando, entendeu? Não é bem assim, não. 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 Entendeu? E é por isso que eu tô indo lá lavar a louça agora mesmo, sim, senhora. Sabe de nada, inocente. Meus amigos, não tem o que fazer. Elas tão mandando mesmo e já era pra gente. A única coisa que dá pra fazer é cantar. Essa mulher enlouqueceu Agora já era Ela virou de vez Eu vou, eu vou, eu vou mexida assim Papá, papá, vou fazendo o cavaleiro Na palmadinha Na palmadinha Vai na palmadinha E na palmadinha sou eu Oi! Olha, patoque, 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 patoque De ligação já no galope Oi! Vamos fazer bebê agora que é bebê Ah, eu já não sei o que fazer O pé rapado com o salário atrasado Eu já fui desprejado O banco levou meu carro Agora eu vou falar pra ela Será que ela vai me querer? Agora eu vou saber a verdade Se é dinheiro, se é amor Ou cumplicidade Cadê? Venha! Eu não tenho carro Não tenho teto E se ficar comigo É porque gostou Venha! É bom É tão gostoso quando eu rar É bom É bom Eu jogue essa mão lá em cima Olha que bate uma palma na outra Balança Balança Ah, eu já não sei o que fazer O pé rapado com o salário atrasado Não tenho mais pra onde comer Eu já fui desprejado O banco levou meu carro Agora eu vou falar pra ela Será que ela vai me querer? Agora eu vou saber a verdade Se é dinheiro, se é amor Publicidade É! Não tenho carro Não tenho teto E se ficar comigo É porque Como é que é? Como é que é? É bom Eu já não sei o que fazer Tô tudo O pé rapado com o salário atrasado Ah, não tenho mais pra onde correr Já fui desprejado O banco levou meu carro Agora eu vou falar pra ela Será que ela vai me querer? Agora eu vou saber a verdade Fala, fala, fala Cedinho, olá, Mag Olá, Mag Fala, Mag Eu não tenho tempo Não tenho tempo E se ficar comigo É porque Quero ver, quero ver De uma lá Ah, 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 ah Tô lepo, lepo Tô gostando quando eu vá Baby Lepo, lepo Eu não tenho tempo Eu não tenho tempo Queria mais uma vez Mandar um abraço Ao nosso prefeito Domingos Neto Nossa primeira dama Também Mayara Beijo pra vocês A maior riqueza de qualquer cidade é o povo E é por isso que tem que ser valorizado Tem que fazer festa mesmo, tem que celebrar E fazer todas as coisas também Que a gente precisa na nossa sociedade Parabéns mais uma vez Que festa linda, 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 linda E gostou não, grita aí Cadê o gritinho da galera Percussão da Bahia É Rafinha Ariel na percussão Cadê? 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 Aí, 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 aí Balança! Coisa linda! Aí, 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 aí Quando você chegar Quando você chegar Quando você chegar Numa nova estação Te espero no verão Salve, salva-no Bato, me quebra, tudo por amor Eu sou tudo e todo Meio a colega, certo Tudo a mão Vou nos avisar Bato, me quebra, tudo por amor Eu sou... Cadê a mão? Cadê a mão? Joga! Vem! Ae, 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 ae Ae, ae, ae Balançou! Coisa linda, 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 linda Bato, ae, 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 ae Quando você chegar Quando você chegar Quando você chegar Numa nova estação Te espero no verão Salve, salva-no Eu quero ver esses braços lá em cima Joga essa mão São José Balançou Sensacional, que coisa linda Faça uma vez no FF Obrigado Como é que é, mano? Mamãe vai fazer, papai vai fazer Mamãe vai fazer, só falta você Mamãe vai fazer, papai vai fazer Prepara, joga, pula, venha Dançando, dançando, dançando Oi, 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 oi Todo mundo vai dançar A mão na cabeça, a mão na cintura A mão na cabeça, oi A mão na cintura, a mão na cabeça A mão na cintura, a mão na cabeça E ação, José, jogou! E dançando, dançando, dançando Dançando, 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 dançando Mamãe vai, vai fazer, papai vai fazer, mamãe vai fazer Papai vai fazer, mamãe vai fazer, todo mundo balançou, vai, vai, dançando Oi, 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 todo mundo vai dançando Dançando, 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 dançando A mão, a mão na cabeça, a mão na cintura, a mão na cabeça, a mão na cintura A mão na cabeça E dançando, dançando, dançando Todo mundo vai dançando, dançando, dançando Dançando, dançando É, dançando lambada Dançando lambada Dançando lambada Dançando lambada Eu sinto lambada, sinto lambada Como se fosse o mar, eu deixo me levar O ritmo consome, vive em meu abdômen Não pare de bailar, sinta essa vibração Sinta sensabilidade, vai, vai E dançando Dançando, dançando Todo mundo vai dançando Dançando, dançando Segundinho Eu, já falei pra moça, deixa de manizia Eu quero ver você na coreografia Já falei pra você, deixa de manizia Como é que é, como é que é, chega junto simbó Se você quiser pode dançar largadinho Quando balança gostou do dançando, até o chão vou bom Embaixo, 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 embaixo Se prepare pra subir Pra cima Subiu, subiu, subiu Joga na percussão Eu queria duas meninas Eu queria duas meninas aqui no palco pra dançar essa música Será que rola? Será que rola? Você não vem Você não tem coragem Ela não tem coragem Você vem, princesa Então vem Venha 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 Dinho, por favor, vá buscar Vá buscar ela Você não vem Você não vem Você vem Você não, que você é muito novinha Você Ela ali de preto Pode ir ali na lateral O show aqui não é só nosso O show é da galera Embaixo, 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 embaixo Se prepare pra subir O balançada aí que eu balanço Bem, 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 bem Você também quer subir? Então venha também Venha 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 também Venha Vai lá pelo lado Pode ir Pode ir Eu quero essa galera aqui no palco Pra poder festejar e celebrar Dinho, pode ir lá que tem mais gente pra subir Tem mais gente pra subir Agora vai ficar Pode ir lá que tem mais gente pra subir Agora vai ficar gente que tem que Venha Vai passando pra lá Vai passando pra lá Isso Pode vir, pode vir Pode vir, pode vir Pode vir Pode vir A outra ali, o namorado não deixou Chegou ali na entrada do palco O namorado, ó Não deixou Então vem essa daqui Ô Dinho Vai dar pra pegar as minas lá Dinho Isso Isso Pronto Aí, Neto Aê Pronto 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 Essa daqui Ela já é carreira solo Já foi pro lado aqui sozinha Venha pra cá Venha pra cá, princesa Aqui, aqui Perto das minas Aqui, aqui, aqui Magninho vai fazer o groove E as minas vão roubar a cena Vão dar o show Vão dar um show Pai, pai, pai Embaixo 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 Se prepare pra subir Em cima Em cima Em cima Em cima E pra parar Quando eu disser pedir pra parar Vocês dizem o quê? O quê? E a mão em cima Pedir pra parar Eu não ouvi Pedir pra parar Os homens estão gostando Das minas aqui no palco Estão gostando Teve um ali com a aliança no dedo Dizendo que tava gostando Aí vai chegar em casa Vai tomar um bocado de porrada Vai, 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 vai Embaixo 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 Pra parar Eu gostei muito Da apresentação de todas Gostei Tem uma sirene ali Essa daqui Como é seu nome, princesa? Rebeca Rebeca, um beijo E o seu, linda? Soraya Oi? Soraya Soraya, um beijo Não, fica aí E o seu? Mila Mila Eu cantei sua música no início do show Bote aí o tom aí, Scooby Oh, Mila Mil e uma noites de amor com você Na praia, num barco, num farol apagado Num moinho abandonado em uma grande autostral Lá em Hollywood pra de tudo rolar Vendo estrelas caindo, vendo a noite passar Eu e você Na ilha do sol Beijo, Mila E o seu, princesa? Idel Oi? Idel 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 O seu? Thalia Chapolin Mais conhecida como Lia Como? Lia Lia Thalia, conhecida como Lia Um beijo Isso Embaixo 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 Oi Se prepare pra subir Em cima Em cima Em cima Em cima Pedir pra parar Uma salve de palmas pras meninas aqui Por favor Muitas palmas Que elas fizeram um show à parte aqui no palco E eu gostei Então Todas elas podem ficar ali no canto assistindo o show Podem descer Podem ficar à vontade Mas eu queria pedir umas palmas mais calorosas Cadê as palmas das meninas? Cadê? Cadê? Isso A galera aqui faz 50% do show à galera e 50% é a gente Obrigado, meninas, pela participação Podem ficar ali no canto Outro Outro abraço Outro abraço Queridas Embaixo 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 Se prepare pra subir E em cima Em cima Em cima Em cima Balançando aí A dança é essa A dança é boa Pode dançar Largadinho Largadinho Vai no balanço Nossa doce Embaixo 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 Vem Vem Feliz E aí Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. E... 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 Tudo, tudo vai rolar O pobre, o pobre, o pobre com você O pobre, o pobre com você O pobre, o pobre, o pobre com você O pobre, o pobre com você É de que te arruar Tudo que eu quero nessa vida Toda vida é uma mochila O seu amor é como uma chama acesa Queima de prazer Tudo que eu quero nessa vida Toda vida é amar você Amar você O seu amor é como uma chama acesa Queima de prazer De prazer Eu já falei com Deus que não vou te deixar Vou te levar pra longe, pra qualquer lugar Cadê essa galera? Bota a mão pra cima Pula geral! Alele! O pobre, o pobre, o pobre com você Lindo! O pobre, o pobre, o pobre com você O lobe, o lobe, o lobe com você O lob, o lobe, o lobe com você Cai, 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 cai Cai, 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 cai pra cá Tudo, tudo vai Bota pra cima, vem, vem, vem O lobe, o lobe, o lobe com você Gobe, gobe, gobe com você Gobe, gobe com você Gobe, gobe, gobe com você Daí, peixe, bó! Mais uma vez Boa, gobe, gobe com você Boa, gobe com você Boa, gobe com você Boa, gobe com você Boa, gobe com você Vai, amor Boa, gobe com você 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 Eric no sax, arrebentando Bertinho na batera, dando swing no cimbal Magninho no contrabaixo Essa é a galera do Jamil Esse sex takes me to paradise Esse sex takes me to paradise Esse show She makes me feel like I mean, I kind of have But you know But you know She makes me feel like I mean, I kind of have But you know But you know Oh, yeah, 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 yeah Oh, yeah, 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 yeah Woo!